Quem foi que chegou Embora na cidade, mas no fim de semana Vou pra minha fazenda pra fazer aquela faga Confido a mulherada só no tipo paniquete Vai golar no isque, cerveja, beija logo E o paredão ligado, as miradas são até embaixo Mandei matar o boi pra fazer aquele chugás É que é só sossego, é só tranquilidade Sou o fazendeiro que mora na cidade Tenho muito gado no passe, um bolso cheio de dinheiro Olha quem foi que chegou Olha aqui tem o arraim no chua, barroque, o apageiro Quem foi que chegou Tem o muito gado no passe, um bolso cheio de dinheiro Olha quem foi que chegou Olha aqui tem o arraim no chua, barroque, o apageiro Quem foi que chegou Olha aqui tem o arraim no chua, barroque, o apageiro Ei, porque aqui a gente tem Vem pra minha fazenda Vem contigo o bode da riqueza Lá viagem Irmado na cidade, mas no fim de semana Vou pra minha fazenda pra fazer aquela faga Convida a mulher na dança do tipo podcat Vai golar o uísque, cerveja, beijelada E o paredo aplica nas miradas até embaixo Mandei matar o boi pra fazer aquele chugás Aqui é só sossego, é só tranquilidade Sou o fazendeiro que mora na cidade Tem o muito gado no passe, um bolso cheio de dinheiro Olha quem foi que chegou Olha aqui tem o arraim no chua, barroque, o apageiro Quem foi que chegou Tem o muito gado no passe, um bolso cheio de dinheiro Olha quem foi que chegou Olha aqui tem o arraim no chua, barroque, o apageiro Calhado e foi que chegou Vem pra minha fazenda, novia Por que que só rola pra mim, bonequinha? Meu moço tá cheio de dinheiro, novia Vem buscar a sua felicidade Vem porque que o poder é da riqueza Vem porque que o poder é da riqueza Vem porque que o poder é da riqueza